Alô, quem fala? Pode falar Eu quero mandar uma música pro meu irmão lá na Minas Gerais É uma música especial E que música que você gostaria de mandar pra ele? Na Nitro Ponte ela mama Ou ele pau, ela senta no pau Ou no canal ela mama Na Skinner ela senta no pau Na Ruim ela mama Na Macone ela senta no pau Ou no Melão ela mama Na Nitro Ponte ela senta no pau Na Nitro Ponte ela mama Ou ele pau, ela senta no pau Ou no canal ela mama Na Skinner ela senta no pau Na Ruim ela mama Na Macone ela senta no pau Ou no Melão ela mama Na Nitro Ponte ela senta no pau Eu tô muito louco De copão na mão Vendo as piranha descendo até o chão Tá lá no Elipa Tá lá na Macone Tá na Nitro Ponte E tá no Pantanal Fica calma, tranquilinha Eu não vou botar tudão Só vai ter que descer o xeracão Só vai ter que descer o xeracão Só vai ter que descer o xeracão Vale o pau, tá tão bom Só vai ter que descer o xeracão Só vai ter que descer o xeracão Só vai ter que descer o xeracão Vale o pau, tá tão bom Alô, quem fala? Pode falar Eu quero mandar uma música pro meu irmão Lá na Minas Gerais É uma música especial E que música que você gostaria de mandar pra ele? Na Nitro Ponte ela mama Ou ele pau, ela senta no pau Ou no canal ela mama Eu tô muito louco De copão na mão Vendo as piranha Descendo até o chão Tá lá no Elipa Tá lá na Macone Tá na Nitro Ponte E tá no Pantanal Fica calma, tranquilinha Eu não vou botar tudão Só vai ter que descer o xeracão Só vai ter que descer o xeracão Só vai ter que descer o xeracão Vale o pau, tá tão bom Só vai ter que descer o xeracão Só vai ter que descer o xeracão Vale o pau, tá tão bom Tá vai ter que descer o xeracão Só vai ter que descer o xeracão Só vai ter que descer o xeracão Vale o pau, tá tão bom E aí DJ Sandrinho Solta essa porra, vai Oh, 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 oh O que é o que é o que é?